O cara, beleza? O Alec na área, missão valendo nível, temos que acertar um oponente, tá? Usando aqui, ó, o BAC, né? Usando o BAC, digamos assim, a força do foguete, tá? Então, vai ser um pouquinho chato pra gente fazer. Eu vou passar pra vocês uma dica melhor, eu vou fazer com esse bot aqui. Primeiramente que é um bot, né? Maluco aqui, ó. Tem dois botes malucos, então vai estar mais fácil pra mim. Só que eu vou passar uma dica mais fácil ainda, guys, beleza? Então deixa eu só vir aqui, né? Fazer de novo e esperar o tempo. Não é difícil, mas tem que ter sorte que o bot é mais fácil, porque eles vão ficar, né, fazendo os movimentos sincronizados ali. Cadê eles ali, ó? E tem basicamente que tentar acertar eles, guys, tá? Bom, eu achei o foguete, tá? Aqui na fazendinha feliz, aqui dentro, né? Nessas bolsas aqui você vai achar rapidamente, beleza? Aqui, ó, tem vários, mano. Nas bolsas é mais fácil pra você achar. E se você der sorte, você vai achar bots assim que nem eu. Ó, você vê que eles não se matam, mano. É uma luta eterna. Deixa eu focar aqui mais pra cima. E na descida que eu tenho que acertar, galera, o timing. Ali, ó, o timing. Agora vai, hein? Pêi, foi! Acertei, guys. Então, é bem simples até. Só que é difícil. Ter o timing se for com o oponente, que o cara, ele vai correr, ele vai pular pra um lado, pro outro, enfim. Galera, você pode vir aqui na fazendinha fazer do mesmo jeito que eu fiz. Ou, 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 tá? Vocês vêm aqui nesses pontos aqui, que vai ter bolsas também, que nem aquelas que eu abri ali, que vocês viram, tá? E nesses pontos tem aqueles soldadinhos, tá? Tem uns botes lá que vai contar também que eles são inimigos, ok? Então, pode ser que vocês fazendo com eles, seja mais fácil, porque a IA do jogo, ela se movimenta assim lentamente. Você vê que os bots estão ali, ó, rushando até agora e nada, beleza? Então, essa é a dica aí. Boa sorte pra vocês. E se esse vídeo te ajudou, me ajuda com o seu like, sua inscrição. Mano, três bots aqui, véi. Enfim, fortalece, deixa um comentário legal, galera. É muito importante, assim vocês me ajudam, beleza, rapaziada? Eu vou farmar aqui agora, que eu não sou bobo e é nóis. Falou, valeu, até a próxima. Beijo, tchau!